Amigo Ivan Melo Amigo Ivan Melo O pré-carnaval de Belém tem que ter bloco, vai safadou aqui, hein? Vamos fazer isso virar tradição, viu, Marama? Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Alô Miguel, Ednardo, vocês gostam é da cachorrada mesmo, né? Deu tudo errado Onde é que tem cachorrada? O Miguel tá, o Ednardo tá, o Jonas Lira tá Pra você na outra mesa, o chiquinho dos boitados Cachorrada firmada E esse coração cachorro apaixonado quando ele te Jaga a mão, ensina a canografia, como é que é? Aô, o lá de coração cachorro bate o coração Aô, o lá de coração cachorro bate o coração Aô, o Giovanne, bora! Vai!